Oi, gente! Gente, mais uma vez, estamos aqui começando o programa para você, especialmente feito para você. E hoje temos uma coisa muito legal que você não pode perder. Então, vou já orientar uma coisa. Pegue papel, caneta, lápis, borracha se precisar também, porque hoje nós temos culinária no nosso programa e uma coisa muito gostosa. Aliás, a gente só tem ensinado coisas gostosas e bem naturais para você. É importante a gente aprender a comer corretamente, comer alimentos saudáveis e principalmente comer frutas todos os dias. Não se esqueça disso, certo? Vamos ler nossas cartinhas de hoje? Hoje tem muita cartinha legal aqui e eu quero mostrar para vocês. Me acompanhe. Eu tenho aqui muitos desenhos. Vou pegar essa daqui que é grande, mas é curtinha. Outro aqui bem bonito. E também essa daqui que está escrita com tudo rosinha. Vou tirar daqui o alfinetinho. E pronto! Vamos então ver quem escreveu para a gente? É muito bom receber carta. Se você nunca recebeu carta, olha, escreva primeiro e quem sabe você vai receber um retorno. Tá certo? Com certeza você vai amar. E vamos ver quem escreveu para a gente? Então, esse primeiro aqui que eu peguei é Leonardo, de 7 anos, lá da cidade de Lages. Ele escreveu para a gente, aqui ó, ele só escreveu isso. Para você, tia Cecel, pode me visitar um dia, Florianópolis, ok? Ah, não, ele mandou aqui, ó. Lages, bairro, número do apartamento, tudo para eu poder visitá-lo, tá certo? E às vezes você não mora muito, muito longe de mim, não. Um beijo para você, que é o Leonardo. Um beijo grande. Aqui tem também a Karine, que me escreveu, Karine Santos Carvalho, de Januária, Minas Gerais. E escreveu o seguinte, fez um desenho bem bonito na folhinha aqui, eu quero que vocês vejam. Eu gosto, querida tia Cecel, gosto muito do seu programa, principalmente o artesanato e as histórias. Os personagens que eu mais gosto é a Cidinha e o Zed. Tenho 9 anos e me chamo Karine. Um beijo para você, Karine. Obrigada pelo carinho. Você parou para fazer essa cartinha tão linda para mim. Que Deus te abençoe cada dia, viu? Vamos ver a última de hoje. Quem me mandou? Aqui, deixa eu ver se eu... Aqui. Uruara. Acho que é assim que fala, parar. Olá, tia Cecel, tenho 12 anos. Meu nome é Camila. Gosto de assistir o seu programa. O Laboratório Maluco, do Cecel News. Mando um abraço para o meu pai, para a minha mãe e um forte abraço para você e toda a sua família. E que Deus te abençoe. Beijos do... Ah, beijos também para o Diego Jones. E pede para ele, o Diogo, desenhar aqui um cavalo. Então, Diogo, já vai uma ideia aí para você, de ensinar fazendo um cavalo. O nome do meu pai é Manuel e da minha mãe, Marta. Sou da igreja Boa Esperança de Uruara, Pará. E aqui eu só não tenho o seu nome, né, meu amigo? Então, que pena. Não sei quem é você. Mas, olha... Ah, não. Aqui o nome é Camila. Camila que mandou. Toda escrita de rosa essa cartinha. Beijo para você, Camila. Que Deus te abençoe também. Te dê muita saúde. E curta bastante o nosso programa, ok? Um beijo para todos. Bem, agora chegou a hora do quê? Da nossa culinária. Com uma coisa muito saborosa e gostosa para você aprender. Mamãe, fique atento, então, para ajudar seu filho ou sua filha a fazer um prato bem gostoso. Vamos lá? Hora da culinária. Vamos comer coisa gostosa e saudável, que é o mais importante, né, Ricardo? É o mais importante, sim. E o Ricardo está aqui comigo de novo. Oi? Lembrando aqui, fala o seu site para as mamães que estão também acompanhando as vovós. Sabe que meu público é muito grande de vovós, né? É, não é? É. Ontem mesmo recebi a visita de uma vovózinha aqui de 104 anos. Meu Deus! E aí, lindo, lindo mesmo. E ela estava tão radiante, assim, de estar conhecendo a Tia Sessão, que foi o primeiro programa que ela assistiu na TV Novo Tempo. E se batizou agora no mês de maio. Coisa muito bonita. Você se batizou com 102 anos de idade? 104. 104? Se batizou no dia do aniversário. Legal. Mas o que a gente vai fazer hoje? Hoje, Tia, nós vamos fazer uma torta de castanhas com geleia. Você pode fazer com a geleia que você quiser. Mas eu vou fazer hoje de castanhas. Trituradas, mas não está muito miúda, né? Eu vou explicar isso na hora que eu colocar aqui. É bem grosseira mesmo, tá? E vou fazer usando a geleia de tâmara também, tá? A geleia nós já fizemos aqui num programa anterior. Bem simples, bem fácil. E o prato todo, na verdade, é muito fácil também. Só lembrando aqui, olha, a geleia, se você não assistiu o programa anterior a esse, assim, onde nós ensinamos a fazer a geleia, deixar... É fruta seca, viu, gente? É a geleia de fruta seca. Deixar de molho durante quatro horas a geleia. E a receita está no bambuchoveroso.com.br. Super fácil de fazer. Aproveite. Ensine seus filhos a comer coisas saudáveis, gente. A gente precisa tirar um pouco da criança, o paladar, da coisa tão doce. O hábito do açúcar, né? O hábito, demais. Posso falar uma coisa boba? Forte, refrigerante, tudo isso. Se é boba, não sei. Não, é uma coisa singela, assim, tá? Simples. Não é um bobo, simples, isso mesmo. Eu sei, tô brincando. Ó, a maior parte dos adultos imagina que a criança goste de açúcar. É verdade. Isso não é verdade. A criança nasce sem o interesse pelo doce. E aí, o papai, às vezes, sem saber, que vai estimulando um docinho, um outro. E o paladarzinho dela vai ficando acostumado. E aí, sim, tia, ela vai querer o doce, né? Com certeza. E o que eu ouço muito, assim, coitadinho, ah, é só esse. Vou deixar ele sem. Mas aí vai criando o hábito, né? E o gosto. Vamos lá, então. É verdade. Ó, essa geleia, eu não sei se o povo lembra da última vez, mas eu vou reforçar, ela não tem nenhum açúcar, só o doce da fruta. E a tâmara é super doce, né? É, a senhora aprovou, né, tia? Tava bom? Maravilhosa. Hum, ó, eu vou fazer usando castanha do caju, torrada, salgada. Ah, é? É, porque sempre que você fizer um doce, se tiver um salzinho, o açúcar destaca. Quebra, né? Aham, legal, legal. Fica mais legal. E, ó, ela é moída bem grosseira. Dá pra ver? Bem grosseira. É de propósito. Deixa ela bem grosseira, assim, ó. Vamos mostrar aqui, então, pra turma. Nossa castanha grosseira, que é maravilhosa. E eu vou dar uma doçada nessa massa. Eu vou botar aqui, ó, duas e mais uma. Três colheres de geleia. E vamos misturar. E a gente vai misturar até dar o ponto de massa podre. Aquela massa meio farinhenta, farelenta. Aham. Sabe que vai quebrando? Sim. Dá pra ver aí que ela vai se agregando? Dá, dá pra ver. Ó. Desculpa eu perguntar de novo. Quanto que é mesmo de castanha? Trezentas gramas de castanha. Então, trezentos, tá? Três colheres de sopa de geleia. E vai fazer essa massa podre aqui. A senhora, tia Cicel, que gosta muito de cozinhar, sabe fazer massa podre? Sei, sei, dá fazer daquela que a gente faz, mas não é essa. A massa podre normalmente é farinha, manteiga, margarina, não é assim? A senhora conseguiu contar quanto foi de manteiga na nossa massa podre? Olha só que bonito. Ó. E essa massinha, a gente vai esparramar numa forminha qualquer. Isso aqui tem o fundo solto? Não precisa, viu? Tem, mas não precisa. E eu vou fazer aqui a base da nossa torta. Chama crosta. Aham. Tô fazendo uma crosta. Muito difícil, não é? Até agora, achou difícil? Tô achando demais difícil. Ai, meu Deus. Tem gente que precisa estudar fora pra fazer essa torta aqui, não é? Mas é muito prático, né, Ricardo? Olha só. E é só ir pressionando que ela vai ficar bem moldada. E a castanha também, se você tiver, se você vai ter trabalho de triturar ou torrar, já tem pra vender. Já. Torrada, triturada. E ela é mais barata, viu? É. Se pegar a triturada. Olha, duas coisas aqui. Se alguém preferir trocar a castanha, pode trocar. Qualquer castanha, assim, vai dar bom efeito aqui. Ah, é? Amendoim, castanha do Pará, nozes. Às vezes até uma farinha feita de farelos com aveia, farelo de trigo, farelo de aveia. Dá pra misturar também. E aí mistura com a geleia e vai ficar igual. Legal, legal. Outra dica. Algumas pessoas, tia, gostam das coisas super alinhadinhas. Então agora, se quiser, pode vir aqui com a colher e deixar alinhado com a forma. Sim, que ela tem uma forma aqui. Eu gosto mais desalinhado, mais rústico. Eu acho mais bonito. E pra criança fazer também. É mais fácil, né? Fica bem mais prático. O que importa é você tentar... Vou tirar aqui pra você. Ai, obrigado. Você tentar e fazer, né? Isso que é importante. Mais importante. Agora eu vou rechear essa torta. Ai, como é difícil. Então a mesma geleia de tâmara que você usou, você vai rechear com ela. Isso. E podia ser recheado com geleia de damasco. Tá aqui, gente. Que é só tá aqui como exemplo pra gente ver. Eu paro. Ei, não tem problema. Só faltava virar. Ó. A geleia de damasco. Podia ser geleia de ameixa preta, geleia de cigu, de banana, o que você quiser. Tá? Aliás, quando você usa uma outra geleia, e eu tô falando, mas tô fazendo aqui isso, que é muito difícil, né, tia? É pra rechear. Viu como é complicado, ó? Olha que coisa impressionante. E toda criança, Ricardo, eu tenho sobrinhos, e quando eu vou fazer bolo e elas estão por perto, sempre. Ai, tia, eu posso ajudar? Então aproveita esse momento, mamãe, vovó, de deixar o seu netinho, o seu filho, ajudar a fazer alguma coisa, que isso é muito importante. Envolve a criança na cozinha, né? Sim. Ai, porque se ela tomar gosto por essas coisas, vai ser útil em casa, não é? Verdade. E aí, eu tô aqui com uma torta marronzinha, não é? Aham. Podia ser amarela, podia ser roxa. Bonita na TV, hein? Podia ser qualquer coisa. Então eu vou botar aqui uma decoração que contraste com o marrom. Ok. Então eu escolhi essas uvinhas aqui, ó. Todo mundo gosta de uva. É, uva Itália, né? Ó, só pra fazer... Ai, essa escapou, essa não vamos usar. Vamos usar pra cá, ó. Só ir botando assim. Já dá uma graça e uma cor na nossa. Ó, que lindo. Pode fazer do jeito que quiser, né? Cada um decora. Olha só, que graça. E tem uma coisa que fica muito bonita. Gostei. Tia, olha, olha, não assusta, hein? Ei, caiu. Opa, assim. Olha o contraste. Olha só a textura dessa torta. E aí o legal é manter na geladeira. Vai mudar a estrutura da massinha. Quando ela ficar na geladeira, a massinha vai ficar mais crocante. Sim, por causa da castanha. Porque deixa na geladeira descoberta, não corta. Ah, é? Porque na geladeira ela desidrata e fica bem crocantinha. Bem firme. A geleia também fica mais firme. Ok. Tá? E olha, num dia especial lá na casa do povo que tá assistindo a gente, você pode ter várias tortas, várias cores. Arruma uma mais pra cima, uma mais pra baixo. Fica lindo. Faz uma mesa de doces assim. Enfeita, bonitinho. Não é lindo? Fica ótimo. Sem nenhum açúcar. Gostei. E do jeitinho que o Senhor, Deus, pediu pra gente comer. Isso mesmo. Frutas e castanhas. Olha que coisa maravilhosa. Perfeito. Então, e ainda mais a geleia, super natural. Não vai açúcar nenhum. Vamos então experimentar. Se você não conseguiu pegar a receita, o que nós falamos, pode acessar o nosso site, novotempo.com.br Tia Cecel, ou se não, acessar diretamente o site do Ricardo, que é bambuchoveroso.com.br. E lá, além dessa receita, vocês vão encontrar outras receitas super legais. Tá joia? Valeu, Ricardo. Muito obrigada. É você, tia. Escolhindo e estamos doidos para comer agora, tá? Bem, nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouco estou de volta. Olá, pessoal, tudo bem? A gente está aqui de novo no Desenhando. Pegue um lápis e um papel que hoje a gente vai aprender a desenhar um urso aqui no nosso programa. Então, chama todo mundo da sua família, chama os seus amigos e vem para cá que a gente vai começar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A gente aprendeu a fazer o urso no programa de hoje. Mande a sugestão para a gente através do desenhando.com.br. Esse é o nosso e-mail. E também você pode assistir todos os vídeos lá no www.novotempo.com.br. A gente se vê no próximo programa. Tchau! Olá, galera! Tchau! 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 Eu estava de mãos dadas com meu pai, daí ele soltou a minha mão para colocar minha irmãzinha no carrinho dela. E eu fui na direção do carrinho de pipoca, sabe? Porque eu gosto muito de pipoca. Mas daí a multidão me levou e eu não sei onde eles estão. Olha, eu vou te levar até o carrinho de pipoca e vamos ver se encontramos teus pais, tudo bem? Aquele segurança pegou a mão de Cidinha e a levou de volta para perto do carrinho de pipoca. Ao chegar lá, seus pais estavam desesperados à sua procura. Pai! Mãe! Ai, que gostoso ver vocês! Que saudade! Ah, minha filha! Vem cá! Ai, Cidinha! Ah, muito obrigado, seu segurança! Imagina, não tem de quê! Ela estava perdida e eu não fiz mais do que a minha obrigação. Minha filha, o que aconteceu? Por que você sumiu? Eu não ouvi o papai e não esperei. Fui correndo em direção ao carrinho de pipoca e a multidão me levou. Não fiquem bravos comigo, por favor. Foi sem querer, pai. Ah, filha, não tem problema. O que importa é que você está aqui agora. Mas, olha, você viu como é importante não ficar longe do papai e da mamãe em lugares cheios de pessoas? Vi sim, pai. Com certeza nunca mais vai acontecer isso de novo. É, eu sei que isso não vai acontecer de novo. Acho que você aprendeu a lição. Eu me senti tão triste, tão triste. Achei que nunca mais iria ver vocês. Mas eu orei e tudo deu certo, pai. Deus me ajudou. Que pena que o desenho acabou e o nosso programa também está chegando ao final. Mas, por acaso, alguma vez você já se sentiu perdido? Já se perdeu da mamãe ou da vovó, do vovô? É muito triste, não é? O que uma mãe faz quando vê que seu filho se perdeu? Fica desesperado. E uma coisa importante, orar sempre para Deus te proteger. E Ele está sempre pertinho da gente, orientando. E outra coisa, não saia de perto do seu papai, da sua mamãe ou de um adulto que estiver com você. Certo? Procure sempre estar pertinho do adulto que está com você, te acompanhando no que for. Ok? Fica aqui o meu conselho para você. Jesus quer te ver feliz o tempo todo e sempre saudável também. Que Jesus te abençoe e te dê um dia super feliz. E olha só, não se esqueça, a gente tem um encontro marcado aqui no próximo programa. Amanhã, um beijo carinhoso, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau! Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça, e todas as coisas o serão acrescentadas. Alelu, aleluia! Alelu, aleluia! Alelu, 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 alelu. Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas Aleluia, aleluia E a sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas Aleluia, aleluia Nem só de pão o homem viverá Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus Aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia